Fala galera, aqui é o Guilherme E eu sou a Paula E hoje vamos falar sobre o documentário do Chorão O filme de hoje é Chorão Marginal Alado Que entra hoje no catálogo da Amazon Prime E foi dirigido pelo Felipe Novaes É um filme documentário sobre a vida e carreira do cantor brasileiro Chorão Líder da banda Charlie Brown Jr. A partir de depoimentos sobre sua vida pessoal e profissional De imagens de arquivo O filme conta a história de um dos mais importantes astros do rock do Brasil A gente cresceu acompanhando o Charlie Brown Jr. Acho que desde que a gente era adolescente Então esse foi um documentário que a gente já foi com certa expectativa E logo no início a gente já vê que o filme pretende Traçar toda a relação do Chorão Desde os passos iniciais de contato com a música Até o sucesso da banda Além da música, o documentário consegue passar bem Aquela questão do movimento dos skatistas Porque o Chorão era skatista E ele faz uma boa relação entre a música e o esporte Outra coisa que o documentário faz muito bem É mostrar pra gente Como o Chorão era mesmo a alma do Charlie Brown Jr. Além dele ser o cantor Ele também era o compositor das músicas Ele era o produtor Enfim, ele fazia tudo E ele se envolvia até demais na banda Nós conseguimos entender aqui a personalidade do Chorão A gente consegue ver que ele era intenso Ele se entregava demais a todos os projetos dele E isso acabou sendo de uma maneira negativa na vida dele Eu achei que o documentário foi muito eficiente Em mostrar o Chorão como uma pessoa de muitas qualidades E muitos defeitos E às vezes ao mesmo tempo Uma característica que pode ser boa Em excesso se torna ruim E a gente consegue acompanhar isso na história muito bem O documentário também explora o peso da responsabilidade Que o Chorão foi acumulando ao longo dos anos Não só ele centralizava muitas responsabilidades da banda pra ele Como também ajudava muitas pessoas financeiramente O que aumentava o peso nos ombros dele Isso fez com que no momento que ele queria parar Pelo menos dar uma paradinha ali na banda Ele não podia Porque ele ajudava muita gente já E dependia desse dinheiro Mas pra mim o ponto alto desse comentário É que ele consegue passar todas as camadas do Chorão A gente nunca tinha visto ele assim Eles conseguem destrichar bastante O que foi o Chorão Ao final do documentário A gente tem uma sensação muito mista De alegria e de tristeza ao mesmo tempo Que eu acho que é bem perceptível Que o sucesso que o Chorão buscou por tanto tempo E que ele conseguiu Também de certa forma foi o que acabou com ele Mas há pontos negativos aqui no comentário Como por exemplo a carga emocional Já que eles tinham muito conteúdo pra trabalhar isso O documentário em nenhum momento me pegou, me tocou Há até a última entrevista do Champignon Que acabou se suicidando sete dias depois Que tinha tudo pra ser emocionante Eles podiam trabalhar melhor Todas aquelas falas do Champignon E aí mostra que ele se suicidou sete dias depois E depois o documentário corta E fica uma coisa bem abrupta Bem não sentimental Parece que em alguns momentos O filme tenta adotar um tom meio neutro Uma perspectiva bem de fora Mas isso acaba tirando mesmo Toda a carga emocional do que a gente está vendo E eu não acho que necessariamente Um documentário emotivo Seja um documentário imparcial ou ruim Outro ponto negativo São as poucas músicas que tem o documentário A discografia toda do Charlie Brown Jr. É muito boa, é muito rica Poderia ter muito mais músicas E contextualizando elas na história Como foi feito no documentário Amarelo do Emicida Onde ele falou praticamente todo o álbum dele Cantou praticamente todo o álbum E contextualizou cada música O documentário poderia ser facilmente Um especial da MTV ou da Globo Há muitas entrevistas com pessoas bem próximas Isso traz uma perspectiva nova sobre o artista Mas de alguma forma não inova aquela imagem Que a gente tinha dele Só acrescenta mais camadas Ao personagem que ele foi Acredito que não deve acrescentar muita coisa Para quem é fanzaço da banda Mas é aquilo Se você é fã É sempre bom ver algo da sua banda favorita Para quem não era muito fã Não sei se funciona muito Eu particularmente nunca tive muito contato Com o Charlie Brown Além de escutar as músicas E achei que faltou aí Uma narrativa mais envolvente Porque a história é muito boa Mas o ritmo do documentário É muito bom Ele passa bem rápido E também é bem curtinho São 1h16min só de documentário Chorão Marginal Alado É um documentário que consegue mostrar Várias camadas do cantor Mas não tem uma carga emocional muito alta A nossa nota será a mesma É 6,8 Eu achei o documentário Um pouco mais do mesmo Eu acho que se você Não é tão fã Mas gosta da banda Você já sabe a maioria das coisas Porque você viu na internet Ou na época que você gostava da banda Mas de qualquer forma É legal conferir a visão De outras pessoas Muito próximas ao Chorão sobre ele Então é isso gente Conta aqui embaixo Se você já viu o documentário Ou pretende ver A gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau